...lendário perto de Knossos. E você entrou nele? Eu derrotei o Lino Caldo. Eu gostei. História. Estamos falando dos deuses Heródoto. Diga-me, como era a aparência da fera? Era tão terrível quanto narram as lendas? Ele é. E fedia bastante também. Como alguém poderia acreditar? Eu arranquei um dos chifres deles. Pelos deuses. Você é uma heroína lendária! Este artefato parece ter habilidades especiais. O Pulto não pode pôr as mãos nisso. A vida afogou um pé. Ficou na volta na ilha. Me dida-s-hi-me, dida-s-hi-me, fo-re-v-y. Dida-s-hi-me, 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 fo-re-v-y. Peraí gente, vou ver onde está esse cultista. Cultista inteira. Está embaixo d'água? Caralho, está embaixo d'água o bagulho. Nossa, gente. Deixa eu ver onde que é. Olha. 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 Mais ou menos eu sou de quê. Caralho! É no meio do ar! Não dá conta da vida. Como é que tem uma pista de... Você quer que tem um cultista de não? É mais ou menos aqui, ó. É mais ou menos por aqui, por aqui. Vamos trazer os itens para correr. Prepararemos. Vou parar onde eu tô. Tô aqui. Deixa eu ver o cara. Ah, é na beirinha da... Na beirola do... Daquela fumacinha menor ali. Beleza, vamos ver. Juntou, beleza? Volta. Juntou. Perdi. Vai aqui, ó. Mais ou menos. Juntos. Velocidade máxima! Remos para baixo! Reduzam! É mais ou menos aqui. Seguiram para baixo! Vem verão! Vem verão! Vem verão! Não conseguimos ver nada. Não conseguimos ver nada, gente! Não vejo nada... Não vejo nada... Não vejo nada... Não vejo nada... Caraca escuridão... 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 Não tem muito sentido Pega essa porra de bomba 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 Levar no meio do peito já. Matei dois cultistas sem querer no outro jogo. Será que eu já fui forte dele? Eu já fui forte dele. Eu já fui forte dele. Eu já fui forte dele. Nos afastamos, retamos a batalha. Baixem os remos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos, os inimigos! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah, ali o covil de lobos Acho que não sei onde é esse covil de lobos Deixa eu achar esse covil de lobos no mapa Caçar escultistas Não sei onde que é esse covil de lobos Eu lembro que eu passei desse covil É uma fossa É aqui, ó Mas eu passei por aqui Porque o meu entreta é reggae aqui Por lá aquele covil de lobos Eu passei um no meio do mar 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 Os lobos Tem uns 3 ou 4 que eu matei que eu tava passando Caramba Nem matei Não podia matar ele Não podia matar ele Não podia matar ele Ah 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 Cavalo encantado Ah Eita Mesmo Ai é toda inmers'ão Eita ai já estou de imersão nesse cavalo encantado com os chifres encantados vamos e o que ela faz ali? eu nunca vi de louco nada meu espadado só não deixar de ser trouxos ela 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 O que é isso? Nós governamos com caos e destruímos quem se opõe a nós. Caralho, tem muita... uns... 3.000? Caralho, como eu consegui 3.000? Caralho, minhas flechas estão foda. 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 Guaura, minhas flechas estão foda. Caralho, não joga. Eu dormi? Vou tentar comer um doce 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 Vou tentar os doce Vou tentar comer um doce Vou tentar comer um doce Justiça Vamos tentar comer um doce Vou tentar comer Ilhas de obsidiana levará socos. Onde que é ilha de obsidiana se tem que ser em vez? Quem sabe também é nível 50, não aguento. Nível 50 não aguenta ainda. Então vou dar uma continuada nas missions. Acabei com mais um. Vou dar uma continuada nas missions. Alguma missão que vou fazer, deixa eu puxar uma missão aqui. O espinha queria atacar os espartanos. Tchau. Olha lá! Aí, mano. Nossa, desculpa. Nossa, tem muita coisa aqui, gente.